Teve uma mulher do rádio que teve um negócio também que na época foi muito falado. Fala que é a Colibri, do Ronda Policial, Violeta de Carvalho. Eu cheguei a ter assim, eu e Jair Rodrigues, eu e a Anja Maria estive aqui em Vitória, teve uma outra também, eu esqueci de ver ela, eu não lembro o nome dela, veio aqui no Glória. A Anja Maria você pegou? Não, nós namoramos, chegamos até a Elisa Regina, eu e o Jair Rodrigues conhecemos, ele me tomou. Você pegou a Elisa Regina? Eu cheguei a namorar, não cheguei a pegar, né? Cheguei a me encontrar no vestiário, tive até a marcar, mas aí... Aí o Jair Rodrigues tomou ela, né? Aí o Jair Rodrigues, eu digo, ela cheirava muito, né? Me conta um negócio aqui, desculpa se soar ofensivo, é porque chegou essa informação, chegou, eu só estou repassando o que falaram pra mim. É verdade que o senhor comeu Agnaldo Timóteo? Não, lutei com ele. Lutou com ele? Foi o governador Vladardi e rachei a regra, ele devia o hotel, eu lutei com ele e dei... Ele era lutador? Lutador, lutou comigo, ele perdeu o dinheiro todo quando ele passou a ganhar o dinheiro, ele usou o cabelo, foi que você montou em Jean de Anja Maria. Foi aí que eu entrei na... Aí ele foi jogar sinuca, quebrou, eu subi na sinuca naquele dia, mas o Joaquim governador Vladardi, disse, doutor, mas eu estou sem dinheiro, vamos fazer uma luta pra ganhar dinheiro. Eu falei assim, mas você não é lutador, eu não brigo bem. Né? Porque ele brigava bem. Aí ele convidou pra fazer uma luta no pé de mim. E quem ganhou? Ah, não, ele não era lutador, né? Foi tudo combinado, mas no meio da luta, quando eu macei pra ele, ele cresceu. Ah. Aí eu nocautei ele, acordou, você tava cantando. Mamãe, 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 eu sou tão feliz, né? Diz que eu voltei a revir, alguma coisa me diz, né? Não tem essa música dele? Entendi, entendi. Aí ele foi, foi nocaute. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ele foi acordado, eu entrei ele, botei a mão nele, pé, entrou e caiu desmaiado, parou de 40 minutos no hospital. Rapaz, a gente tá muito feliz. Governador Baladário, no tênis clube. A gente tá muito feliz em receber aqui essa lenda do esporte, essa lenda da vida, esse homem que deu uma lição pra gente aqui, Fábio. Porque quando você fala em faculdade, universidade, eu acho que a maior universidade é a universidade da vida, né? Pelo que o doutor Moreno contou da vida dele aqui. O que ele passou na vida é uma universidade que não tem preço, que não tem, assim, universidade, todas as universidades, a universidade de Harvard não chega perto do que o cara viver a vida como esse homem viveu, passando por tudo que ele passou e criando os filhos, né? Que são homens de bem, como são os meninos dele, são heróis nacionais. E as meninas também, né? E as meninas também. Então são 18 filhos aí que você tem muito orgulho. Orgulho. Então eu fico muito feliz, assim, de verdade, de ele receber. Primeiro porque, desde que eu cheguei no Espírito Santo, eu sempre ouvi falar em você, sempre fui seu fã pra caramba, né? E a gente ter esse contato aqui, depois que a gente teve contato com o seu filho aqui, a gente ter esse contato com você, trazer você pra contar essas histórias, você ter coragem de contar essas histórias pra gente aqui, né? De uma forma muito espontânea. A gente fica muito feliz em recebê-lo. De verdade, amigo velho. De verdade, viu? Eu fico honrado em conhecê-lo, já acompanhava, eu via aquela luta do Álvares lá, aquilo lá, foi um dia muito bonito na história do Espírito Santo, né? Foi uma coisa bonita. Torço pra que o senhor possa voltar ainda com mais força o ringue, pegue esse homem lá de 60 anos, dê uma quebrada nele, igual foi com o Aguinaldo Timóteo, sabe? Vamos fazer bonito. E o senhor ganhando, o senhor vem aqui pra gente poder comemorar junto, tomar um gengibre e contar mais histórias. E vai assumir um compromisso aqui com a gente. Quando tiver pelo menos um dos dois cinturões, porque vai ser um primeiro e um segundo, você vai vir aqui junto com o campeão. Pode ser o Emaguxo, pode ser o Esquivo primeiro, você vai vir aqui com os dois pra contar a história do título mundial. Após o dia 21, nós vamos buscar mais dois, vamos com quatro aqui, falou? Se Deus quiser. Valeu. Traz os 18. Esse foi Toro Moreno, gente. Que bacana. Todo mundo aplaudindo aqui. Tchau.